Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Brito e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, em especial do nosso quadro Presta ou não Presta? Olha, meu olhinho tá até brilhando mais, pois eu queria adquirir há muito tempo este produto. Muitos pedidos nos comentários das receitas para saber se dava para utilizar neste produto que eu vou mostrar para vocês agora, que alguns já sabem, tá? Mas eu vou testar aqui com vocês essa bonitinha aqui, ó, 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 a Airfryer. Sim, gente, adquiri essa coisa linda. Foi muita pesquisa, tá? Eu não fiz lá, coloquei Airfryer e foi o primeiro produto que eu quis comprar. Não, gente, foi muito tempo de pesquisa, de avaliação, de ver vídeos, tá? Em cima. E eu vou ver se realmente é tudo isso que mostrou para mim até agora nas pesquisas que eu fiz. Eu comprei, tá? É um pouco grande, exagerado? É. Mas só que, gente, como eu falei para vocês, eu trabalho com comida. Então, assim, para mim vai facilitar muito e tanto também para o dia a dia aqui, tá? Pois eu não faço comida todo dia, porque senão não dou conta. Eu faço proteína tudo de uma vez e congelo. Então, essa Airfryer vai facilitar também muito a minha vida, tá? Então, eu fiz muita pesquisa. Eu adquiri no site da Amazon, tá? Eu paguei no valor de R$ 780, foi cobrado o frete. Mas, na maioria das vezes, se você é assinante da Amazon Prime, eu também sou assinante. Mas só que dessa opção aqui, desse produto, não tinha. Mas tem vários links desse produto com a opção de frete grátis, tá? Agora que eu vi. Na minha época, não tinha, tá? E agora tá mais barato pelo que eu vi. Mas tudo bem, gente. Pelo menos, adquiri essa coisa linda. E vamos testar juntos. Sim, gente. Então, bora lá? Tem mais delongas? Bora para o vídeo? Bom, pessoal, estamos aqui com a nossa Airfryer, também conhecida como Fritadeira Elétrica. Comprei da marca Britânia, que é a mesma marca do cooktop de indução que eu utilizo também nos vídeos. Eu resolvi comprar, pois vai fazer dois anos agora, em junho, o fogão, tá? Eu gosto muito dele. E eu acredito que também o forno, que é a Airfryer, porque ela não é só a Airfryer, tá, gente? Eu vou utilizar ele também. Pois a marca, eu nunca tive problema, que foi o fogão. Então, não está cabendo no vídeo, porque é muito grande, gente. Eu não sabia que era desse tamanho. Ele tem 12 litros. Ele frita sem óleo, assa, reaquece e desidrata. Essa parte de desidratar, eu estou muito curiosa. E eu vou fazer vídeos aqui no canal com a fritadeira também, que tem muitos comentários, gente, do pessoal perguntando, Dá pra fazer na fritadeira? E eu nunca soube responder, porque eu nunca utilizei fritadeira. Tá? Então, é a nossa conquista. Muitos pedidos. E comprei essa bonitinha aqui. Então, ela não é aquela de gavetão, como vocês percebem. Ela é de porta. Por que de porta? Ela possui duas bandejas. Essas bandejinhas aqui vazadas. Tá? Vou colocar aqui a bandeja vazada. Possui a cesta que é comum em todas as airfryers. Mas, como ela não é de gaveta, ela vem essa parte aqui. Só não sei como encaixar, gente, porque é a primeira vez. Ah, tá. Entendi. Você tem que encaixar aqui, ó. Pelo que eu entendi. Ah, tá. Pera aí. Primeira vez, tá, gente? Ah, tá, ó. Ela é tipo uma pinça, ó. Pra você encaixar, ó. E ela é bem grande. Do que a maioria das airfryers, tá, gente? E vem a bandeja coletora de gordura, ó. Pra você colocar aqui embaixo. Mas, eu acredito que eu vou utilizar ela também para preparações, tá? Então, Eu já vi vídeo de gente utilizando a bandeja em cima E os cestos embaixo. Então, vai facilitar muito, gente. Na hora de preparar. Dá pra você fazer mais coisas ao mesmo tempo nessa airfryer aqui. Então, Na maioria dos vídeos, vocês não vão ver a airfryer. Vão ver só o cesto, porque não vai caber no vídeo, tá, gente? Eu vou deixar aqui do lado. Eu tenho uma torre quente. Eu tenho uma torre quente aqui do lado. Que é o micro-ondas. E eu vou deixar a airfryer aqui embaixo também, na minha torre quente. Então, gente, bote aí nos comentários quais as receitas que vocês querem que eu faça na airfryer. Pra eu colocar aqui no meu caderninho de pedidos. E esse é o vídeo mostrando. E eu vou fazer alguns testes. E eu vou mostrar para vocês como que fica, tá, o aspecto. Então, bora ver como é que fica as receitas. E o primeiro teste foi feito com o que a maioria utiliza, que é para o pão de queijo. Essa receita é aquele pão de queijo fit, que eu tenho aqui receita no canal. E também fiz filés de tilápia grelhado. Olha só que dourado lindo, gente. Ficou a coisa mais linda. E foi em pouquíssimo tempo, tá, gente? Então, vamos para o próximo? Eu utilizei aqui a forma de silicone para fazer um bolo. Que também tem receita aqui, que eu fiz bolo de limão. E vamos para o frango, gente. Olha só que dourado lindo. Parece que foi frito. Temos também a batata. Eu fiz batata rústica temperada, super saborosa. E, para finalizar, eu fiz esses cubinhos de peixe empanado na aveia. Bom, gente. Com o produto testado e aprovado. Gente, ganhou meu coração. Sério, ganhou meu coração. Principalmente no frango. Gente, parece que foi frito. Pois ele ficou um dourado tão bonito, tão bonito. Pois eu já vi outras air fryers com a finalização do frango e não fica igual a esse. Não fica igual. Gente, eu fiquei passada. Então, assim, foi uma das melhores aquisições que eu fiz na minha vida. Sério, gente. Não é porque eu comprei que eu vou falar, ah, sim, emprestou. Gente, realmente. Eu vou usar muito, muito, muito mesmo. Pois aqui, a gente tem uma vida mais saudável na semana, que vocês sabem. No final de semana, a gente pia o pé na jaca. Então, a gente vai diminuir mais ainda o consumo de gordura. A gente já não consumia muito, agora a gente vai consumir menos ainda. Então, vamos colocar o selo de aprovado na air fryer da Britânia. Aprovado! Aprovadíssimo, gente. Eu tô apaixonada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.